A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, igreja. Eu sei que todos já estão um pouco cansados, não temos o hábito ou habilidade de cultuarmos tanto assim. Eu quero ser rápido, quero ser bem sucinto naquilo que Deus me deu. Antecederam aqui o pastor Eduardo, o pastor Diego. Duas palavras poderosas da parte do nosso Deus. E eu também quero aqui deixar algo da parte do Senhor. Jeremias, capítulo de número 33. Quero deixar a saudação da minha esposa, pastora Vanessa. Não veio porque nós somos pastores de congregação. Sou da Assembleia de Deus do Ministério do Belém. Dirijo uma congregação no bairro Sonho Meu, lá em São Paulo. E minha esposa está lá na frente do trabalho. Jeremias, capítulo de número 33. Versículo 1, versículo 1 em diante. Eu vou ler para ganhar um pouco de tempo. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez. Senão, esconde na palavra. Ele me dê, pensando em mim. Ou preso, ou detido no pátio da guarda, dizendo. Assim diz o Senhor que faz isso. O Senhor que forma isto. Para o estabelecer. O Senhor é o seu nome. Clama a mim em responder-te-ei, a anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, das casas destas cidades e das casas dos reis de Judá que foram derribadas com os trabucos e as espadas. Eles entraram a pelejar contra os caldeus, mas para que os encha de cadáveres de homens, que feri na minha ira, no meu furor, porquanto escondi o meu rosto desta cidade, por causa de toda a sua maldade. Eis que farei vir sobre ela, saúde. Eis que eu farei vir sobre ela, saúde. E cura, e o sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. Removerei o cativeiro de Judá e de Israel e os edificarei, como ao princípio. Eis que purificarei de toda a sua maldade, com que pecaram contra mim. E perdoarei todas as suas iniquidades, com que pecaram contra mim, e com que transgrediram contra mim. Último versículo E esta cidade, me servirá de nome de alegria, de louvor e de glória. E entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhe faço. Se você não dá glória, eu quero jogar água gelada em você. Espantar-se-ão, e perturbar-se-ão, por causa de todo o bem, e por causa de toda a paz, que eu lhe dou. Acende dando glória. Irmãos, estamos aqui deparados com um texto muito conhecido da Bíblia Sagrada, que nós temos o hábito, ou a maioria, de lermos somente o versículo de número 3, 33, 3. Mas quando nós olhamos o contexto, o texto deste homem, por nome de Jeremias, eu vou aprender muitos detalhes. É um dos profetas que eu me identifico, fora de Isaías, também de Ezequiel. Mas quando nós olhamos para esse texto, quando nós olhamos para esse contexto, eu quero saber quem é este homem, porque nós sabemos que este homem é um profeta. Mas quando nós olhamos a linhagem deste homem, o teu pai é o Kias, e o Kias é sacerdote de Anatote. Anatote é uma cidadela, uma cidadezinha, aproximadamente, obreiros, pastores, a 14 quilômetros de Israel. Anatote está passando por um período muito difícil. Anatote está passando por um período complicado, porque a idolatria, a apostasia está dominando Israel. Mas agora, e o Kias, o sacerdote do momento, o sacerdote da hora, está com um problema. Mas há um profeta, que agora saiu de Josias, porque o reinado, é Josias quem está reinando. O rei mais jovem, o rei mais novo, que a Bíblia vai nos dizer. Mas é interessante, por quê? Porque Anatote recebeu uma profecia. Me pergunte qual? Não. Eu vou parar de pregar, me pergunte qual? Qual? Anatote recebeu uma profecia, que Deus levantaria um profeta. E o Kias, o sacerdote, está esperando vir um profeta da cidade grande. Porque Israel tem a habilidade de levantar profetas. Israel tem o hábito de se levantar profetas. Mas é interessante esse texto. Porque, porque, e o Kias é sacerdote. E ele está ensinando o teu filho a ser um sacerdote. E o Kias está ensinando Jeremias a ser um sacerdote. O que é sacerdote, pastor? O sacerdote era aquele que pegava do povo e levava para Deus. Mas agora Deus não está precisando de sacerdote. Deus não está precisando de sacerdote. O momento, Deus não está necessitando de sacerdote. Tem muito. Segura aí que você vai dar um brado de glória agora. Ei, estamos vivenciando um período que está cheio de pregador, está cheio de cantor, está cheio de pastor, mas está faltando profetas. Mas eu vim aqui, lá de São Paulo, dizer para alguém, Deus vai levantar profetas aqui. Eu vou dizer de novo, Deus vai levantar profetas aqui. O povo está esperando da cidade grande. O povo está esperando vir de Israel. Aí Deus vai dentro da casa de o Kias. Fala com Jeremias. Jeremias ainda vai olhar e vai dizer. Mas Deus, eu ainda sou uma criança. Sabe o que Jeremias estava dizendo? Obreiros, pastores, Deus, eu estou aprendendo a ser sacerdote. Eu ainda não tenho 30 anos. Eu não posso entrar no tempo. Ei, Jeremias, não é do jeito que você quer. Não é da forma que você é. Eu estou precisando de profeta para essa geração. Deixa eu ver se tem profeta aqui. Deixa eu ver se tem profeta aqui. Deixa eu ver. Pastor, eu estou estudando teologia. Estuda. Pastor, eu estou estudando para ser pastor. Estuda, mas seja a boca de Deus aqui na terra. Ei, a minha Bíblia diz que o conhecimento abafa o espírito. Mas Deus vai levantar aqui nessa noite. Verdadeiros profetas. Profetas, 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 profetas. Deixa eu ver, cadê o profeta aqui nessa noite? Oh, glória. 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 Ninguém esperava. Ninguém se espera. Que seja levantado o profeta em Anapote. Ei. Quero ser a boca de Deus para alguém aqui. Ninguém pode dar nada para esta cidade. Ninguém pode dar nada para teu bairro. Ninguém pode dar nada para tua congregação. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer. Eu vou te levantar no meio. Ninguém pode dar nada para tua congregação. Deus vai levantar você. É onde você está. Ei. Deus vai pegar de Anapote. Um homem. Que tem um chamado de um sacerdote. Mas agora vai ser profeta. Orebai. A séria. Porque a necessidade de Deus. É maior do que a nossa. Deixa eu ver quem tem sonho aqui. Levanta tua mão. Que eu quero soltar uma palavra profética. Para tua vida aqui hoje. Levanta tua mão. Pelo amor de Deus. Eu sei que você tem sonhos. Eu sei que você tem projetos. Mas a minha Bíblia diz. Em Isaías. Que os sonhos de Deus. Os planos de Deus. São maiores. 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 O teu sonho. O teu projeto. Se nasceu aí. Está no coração do Pai. Vou melhorar isso aqui. Sabe porquê? Deus tem um projeto para Israel. Ana está indo ao templo Ana está indo orar De ano em ano Ana subia ao templo Ana tinha um sonho Qual sonho pastor? Queria gerar ser mãe Mas no sonho de Ana Deus tinha três projetos Eu sei que você tem um sonho Mas através do teu sonho Deus está levantando o juiz Deus está levantando o sacerdote Deus está levantando o profeta Porque o sonho dele é maior Do que o meu, do que o seu O sonho dele é maior Deus trabalha de uma forma Que parece-nos Que vai dar tudo errado Eu me preparei tanto Me formei Falei para o pastor Eduardo Me formei Aí Deus diz Não, eu não quero você aí Eu quero você aí pregando a minha palavra Eu vou brigar com Deus Larguei meu trabalho E falei Eis-me aqui Como disse Isaías Não sei o que o senhor tem para mim Mas eu sei que é maior Do que o meu projeto Se faltava só um empurrãozinho Vai nessa tua força Porque o meu Deus O teu Deus vai te honrar Vamos lá Mas agora nós estamos deparados Com o texto Jeremias é considerado O profeta chorão Porque ele vai pregar Para a tua descendência Para a tua geração Mas aí eu louvo a Jesus Porque no sermão da montanha Pastor Ele vai dizer Bem-aventurados os que choram Porque eles serão consolados Você nunca vai ver O ministério começando dando certo Nem tudo que começa grandão É sinal que vai terminar bem Pastor O Zias Rei O Zias Começou bem Mas agora quis fazer o trabalho De um sacerdote Terminou Cheio de lepra Porque tem gente Querendo fazer aquilo Que não é chamado Tem gente querendo fazer Aquilo que não é Para ele Continua na tua força Mas pastor Ninguém está me vendo Pastor Ninguém me enxerga Pastor Ninguém me dá oportunidade Eu vim aqui dizer para alguém O meu Deus está dando Uma oportunidade hoje Para você ser profeta dele Para esta geração Deixa eu ver Cadê os profetas? Mas vamos lá Jeremias está pregando Missionário Foi levantado no meio do teu povo Mas ele não negligenciou O teu chamado Pregou 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 Capítulo 33 Está Preso Detido Debaixo do Trono Jeremias agora Está num dos piores momentos Da tua Fase ministerial A história vai nos dizer Que faz dois anos Que Jeremias está Debaixo Do altar Do rei Um lugar Gelado Frio Passava-se o esgoto Dois anos Jeremias está Lá no calabouço Escondido Guardado Era para ter morrido De hipotermia Era para ter pegado Uma doença Mas Deus O escondeu Segura Pelo amor de Deus Deus o guardou Pastor mas ele está preso Versículo de número dois É Deus quem faz isso É Deus quem Informa isso Para estabelecer O seu nome Segura 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 Jeremias está Dentro do calabouço Preso Mas a Bíblia diz Que a voz Do Senhor Foi até ele Jeremias Pela segunda vez Estando dentro Do calabouço Aprisionado Ouviu A voz De Deus Jeremias Clama a mim E vou te responder Coisas grandes E firmes Que tu não sabes Deus está olhando Para Jeremias E está dizendo Jeremias Eu estou preparando Algo concreto Para tua vida Vivenciamos um período De passagens Vivenciamos um período De altos e baixos Mas eu vim aqui Agora te dizer Deus está preparando Algo concreto Algo concreto Algo que não passa Pela tua cabeça Mas Deus está preparando Deus te guardou Até agora Porque era um aprendizado Uma preparação Porque o que Ele está preparando É algo maior É algo concreto É algo firme Deus me trouxe aqui Para te dizer Se prepare Porque tem coisa nova De Deus Chegando Chegando Mas nós lemos aqui Versículo de número 4 e 5 A terra está destruída A Trabucos e a espada A Anatote foi assolada A Anatote foi destruída Está toda queimada Versículo capítulo 32 Versículo de 9 em diante A Bíblia vai dizer Que o tio De Jeremias Vai lá no calabouço Só você Tem direito de resgate Mas a terra está destruída Mas a terra está destruída Para que Jeremias Quer comprar uma terra Destruída Uma terra que foi assolada Uma terra que está queimada Glória 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 Mas aí vem uma profecia Capítulo 33 Verso 6 em diante Farei vir sobre essa terra Saúde Cura E os edificarei Como no princípio O pastor que me antecedeu Falou Que a missão Vem do coração de Deus Quero que você entenda algo aqui Se você não guardou nada Guarde isso aqui na tua cabeça Ei Livro de Filipenses Capítulo de número 2 Versos de número 9 E Jesus largou a sua glória Desceu a terra Para cumprir uma missão E sabe o que é mais interessante Nessa missão Pastor Davi É que ele veio resgatar um povo Um povo cheio de pecado Um povo assolado Pastor Eduardo Um povo todo destruído Por quê? Olha para nós aqui agora Recebi uma mensagem Agora De um menino Que ficou na minha unidade Pastor O senhor está bonitão Aí na foto Falei Obrigado O senhor sabe O jeito que eu era Antes Cheio de carrapicho Um dependente químico Alcoólatra Aí vem João 3 Dizendo que Deus Amou o mundo De tal maneira Ei Quem era você? Quem éramos nós? Aí Jesus largou a tua glória Desceu na terra Pagou um preço de sangue Na cruz do Calvário Para dizer Ei Está pago Aí ele fez uma promessa Eis que eu os edificarei Como no princípio Quero ser profeta Para alguém aqui nessa noite Ele te resgatou E ele fez algumas promessas Para a tua vida Para a tua casa Para a tua família E eu vim aqui Para te dizer Ei Tem cura de Deus Chegando para a tua Tem saúde de Deus Chegando para a tua casa Eu vou profetizar Quem crê Levanta a mão e adore Sabe por quê? Porque nessa noite Deus me trouxe aqui Para te dizer Eu vou te edificar Como no princípio E vou trazer paz E paz de verdade Ou seja Chega de viver Um período de mentira O único Que poderia Resgatar-nos Isaías capítulo 6 Versos 8 A quem enviarei Jesus está Tendo um diálogo Com o Pai E com o Espírito Dizendo Envia a mim Eu vou pagar o preço Jesus está olhando Para o Pai Numa reunião E dizendo Pode me enviar Nós vamos te caluniar Meu filho Vão cuspir na tua cara Meu filho Vão dizer que você é falso profeta O preço é para ser pago Eu vim aqui dizer para você Ei, você não está aqui Porque o teu terno é bonito Porque o teu perfume É da doce cabana não Você está aqui Porque alguém pagou o preço O preço de sangue Na cruz do Calvário Entendeu? Eu não pago Jeremias pode entender isso aqui Eu vou comprar essa terra Anatote destruída Assolada Mas eu sei que ela vai gerar fruta Eu sei que ela vai gerar bênçãos Porque quem me falou isso Não foi o homem Estava preso dentro do cárcere E Deus veio e falou para mim Pode comprar terra Porque eu tenho uma promessa Jesus não sabíamos Quem nós éramos Mas ele sabia que nós íamos Ser homens e mulheres pecadores Cheios de defeitos Que até íamos Que até íamos virar as costas para ele Mas ele não se importou com isso Ele deixou a direção Cumpriu a tua missão Carregou uma cruz Pelo caminho Do Golgotha Recebeu uma coroa Dez pinhos Quatrocentas chubatadas Nas suas costas Só para nós estarmos aqui Dia 14 de agosto De 2021 Depois de uma pandemia Porque eu quero profetizar Que esta pandemia já acabou Num congresso de missões A Viva Goiânia Levantando profetas Nós te dizendo para alguém Não desisto Porque alguém não acredita em você Não pare porque alguém O teu chamado Já foi pago na crise do Calvário A tua missão já foi dada Tá esperando o que? Fica de pé A Bíblia diz Que há promessa Que ele fez para Anatoque A minha Bíblia nos diz Que Deus é homem Para que minta E nem filho do homem Para que se arrependa O que ele prometeu para Anatoque Se cumpriu O que ele prometeu para os discípulos Ficar em Jerusalém Se cumpriu O que ele prometeu para você Ei Se prepare porque vai se cumprir Eu estou profetizando com os olhos abertos Deus me trouxe lá de São Paulo Para te dizer Vai se cumprir Aquilo que Deus prometeu Para tua casa Para tua família E o teu ministério Se prepare Para me venciar Uma fase nova Um período novo Uma história nova Porque Deus nessa noite Me trouxe aqui para te dizer É tempo novo 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 Tem gente que entendeu isso aqui nessa noite Jeremias vai vivenciar Essa promessa Não com seus olhos Mas pela sua história Somos um testemunho vivo Em cima desta terra Eu tenho um livro que se chama Somos Pelegrinos De lá pra cá E ele vai contar a nossa história A história de um verdadeiro cristão Quero te dizer Aqui nesta noite Quem olhou para Jeremias Diz que achou ele de louco Está preso Vai comprar uma terra assolada Uma terra destruída Se Jeremias é louco Jeremias não é louco não Ele só consegue entender A voz de Deus Quero dizer para alguém aqui Será que você consegue entender A voz de Deus hoje? Será que você consegue entender Por que você passou por tudo isso? Será que você consegue entender Por que você teve que enfrentar Tantas dessas batalhas? Versículo 2 Sou eu quem faço isso E sou eu quem informo isso Preguei ontem na igreja do pastor Eduardo E já vou terminar Para Deus honrar o ministério de Noé Precisou ouvir um dilúvio Mas a mesma Bíblia que diz Que veio um dilúvio Diz que Deus mandou o vento O nosso maior erro e problema É que nós achamos que Quando vem o vento É para desviar-nos do caminho Quando vem a luta Nós achamos que é Para nos tirar do foco Não Porque o mesmo vento que veio Tranquilizou as águas O povo está clamando por carne Moisés chega para Deus E diz Deus eu não aguento a pressão Separa 70 Mas a mesma Bíblia diz Que veio um vento da banda norte Que trouxe carne O vento tranquilizou as águas E o mesmo vento também Trouxe providência Jeremias agora vai entender tudo isso Deus só me colocou aqui Porque a minha história vai continuar Ei Você não vai morrer desse jeito não A tua história vai continuar A tua história vai continuar Porque eu vim sem boca de Deus dizer Ei Deus está acessando esse vento hoje Deus está parando essa tempestade aí hoje Essa luta está acabando Essa prova está encerrando Porque o nosso Deus Formou Fez isso E te testou E você não me igreja O Senhor Continua 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 Tchau, tchau.